Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Teu olhar Melhor assim, pra que fingir se você tá no teu amor? Se os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade, pra você eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo daquilo Esplandecer O que não apagou E mirada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recompensar Sem escolher Atrás de um ditador Existe um grande amor Você não é apaixonado Mas como você é inventar Esplandecer O que não apagou E mirada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Acontecer Pode acontecer O amor que eu deixei O amor que eu deixei Guardado só pra ti Mas falta A vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Pra de volta A minha tarde está voltando em mim Mas falta A vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Pra de volta A minha tarde está voltando em mim Mas falta Vontade de seguir nessa estrada Pra de volta A minha tarde está voltando em mim Mas falta Traz e volta A minha tarde está voltando em mim Essa noite não tem que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisado de amigo pra desabafar Se for alguma coisa com tudo, vamos conversar Eu não quero comer o perigo e minha voz sem me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel na nossa relação Meu amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração E a verdade é que vai gostar de entrar Se tiver precisado de estar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou ficar rico com ninguém Mas como você tem minha palavra Vou ter tudo que o homem precisa, eu tenho em casa E a verdade é que vai gostar de entrar Amor, já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Amor, já não posso mais viver Minha pele sente frio sem você Meu corpo ainda está em mim E o que fazer então E o que fazer então Pra suportar essa saudade Sofre o meu coração Sofre o meu coração Volta pra mim Meu corpo clama por você Seu amor Seu amor Não conseguiu me direto Não conseguiu me direto Seu amor Diz que vai voltar Diz que vai voltar pra mim Diz que vai voltar pra mim Telefona Diz que vai voltar pra mim Diz que vai voltar pra mim Diz que vai voltar pra mim Eu não posso mais viver E agora esse ingresso Vai esgotar tudo Vambora Tá batendo cabeça tua Olha aqui a facodinha Eu aqui só te esperando Pra você ser minha patroa A verdade é que eu Vai balançando 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 Traga um ponto de baixo Sair, beber, curtir, dançar Nada mais Você me deixa em paz Só com você Lá, lá, lá Lá, lá, lá Você me deixa em paz Joga, geral, geral Um, dois, três, balançando É nesse domingo, São Paulo É nesse domingo, São Paulo É nesse domingo, São Paulo Olha aqui a facodinha Eu aqui só te esperando Pra você ser minha patroa A verdade é que eu Vai balançando balançando Pra nós, pra nós, pra nós Sair, beber